Beat tá, eu tô, as beat correm atrás Cê pode ir pra meu kit, rap, eu senta ação de ver Onde a grana tá, eu tô, na cristal da onda Os moleque tão vivendo o que você sonhou Elas ficam pra mim, vem sonhando, pousando bem na minha vida Não importa pra nós, eu fico parado na vaca do céu Suave, jaleu, tendo o chino crash, I'll give you my question, darling Tô vivendo, mas tá, gente, dá atenção Que o mundo tá certo, eu tô mais ainda Filha, de pé, responde Nossa, ele tinha zizinho, cara A energia, família Vou, 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 vou Eu te dei o anel, porque eu tava namorando Como é seu nome? É pique, revolução, francês, então sigo na fé Sabe, né, meu mano, parça, que eu faço improvisação É porque eu tô pique, iluminismo Contra você, meu parça, cê vai na fé Eu sou o DG, eu vou na razão Mas sabe que esse é o ataque de fé Que é tipo Tupac, não é ilumina, é iluminati Otário, agora você pega no papel Pois eu mato o iluminati, então sou maquiavel Cê é maquiavel, mas sabe né, meu mano Porque aqui eu sigo na rima Você pode até ser Tupac, só que você morre na sétima teoria Da teoria do sétimo dia Vou parar de inteligência agora que nós caminha Olha a roupa do Carlton Mano, só faltou cê mandar a dancinha Pode pá que agora você apanha Sabe de fé que é foda e sua rima é muito estranha Vai tá suave que eu sigo no proceder Ele vai pro esquadrão da moda e vai começar a apresentar no SBT É desse jeito que eu chego aqui na rima notória Tenha conhecimento porque eu tenho muita história Pode pá meu mano, bagulho que essa é a resposta Tipo SBT cê sabe que eu sou superior seu bosta Você entende meu mano, ei, sabe que é tipo sigla Ei, sabe meu mano que na caminhada é claro que cê não prossiga Zumemo família, caralho E aí, barulho pra batalha família E aí família, vamos pro aninho de rima certo Quem gostou das rimas do DG faz muito barulho Barulho pras rimas de fé DG De fé De fé 1 a 0, certo família Ele tem que ficar junto Primeiro tem que dar uma entrada Então vamos assim, vamos de oca Só que agora eu vou trocar, agora é a cor Porque é oca eu faço tipo um hiato E se eu pôr um V na frente cê fica no vácuo Só que a realidade, só que sabe mano Isso é o vácuo da gravidade Mano, cê sabe eu tô rimando É melhor cê atacar porque na minha frente não tá atacando Não tô te atacando Se liga que eu vou falando Moleque, se liga agora Admitir que tá apanhando Olha só que eu te falo Tô te batendo sem maldade E esse sim é o grau da gravidade Mano, cê viu o beat Cê sabe que esse é o defeito Mãe, eu jurei que ia matar esse sujeito Porra, você não entendeu? No CID Eu vou te matando e sua derrota não decide Falou que ia matar o sujeito Só que nessa rima Hoje eu que vou me fazer eterno Falou que ia matar o sujeito Só que hoje você não vai conjugar esse verbo Mano, na moral Só que esse é o free Eu não conjuro Esse é o free, cê sabe mano Que agora eu tô rimando Acabei de me atrapalhar Que se foda isso aqui eu tô rimando Tá rimando, tá... Acabou? Acabou Acabou Falei primeiro Aê, fomei Por além de rimas Foco, foco, foco Foco, foco, foco Por além de rimas Barulho pra rimas do Vitinho Aê, barulho pra rimas Aê, familiar, foca aí Barulho pra rimas do Vitinho Barulho pra rimas do Ntl Uou Deu os cara Aê, fim time, certo? Segundo o Ntl Já fique aí família De fé E Vitinho versus Medina e Fubá